Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, suzer a govarno-fonte em que o condiaglio o oitavo governo. Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, terça-feira, e o Parlamento Nacional até tem. Eles são parlamentares lá com confiança na partida da plataforma. Na forma o oitavo governo constitucional, também o que o máximo não responde à expectativa do povo União. O líder do Parlamento Nacional, a partir do CNRT, a eleição. O que o governo constitucional responde ao povo União. O governo constitucional, o governo constitucional, o deputado, e a govarno-fonte, a eleição. O partido, o oitavo governo, o máximo responde à expectativa do povo União. Então, o governo, o partido, o oitavo governo, o oitavo governo. Presidente do Parlamento, o nosso acrescenta, o governo do Timor-Leste, o governo do povo União, também o governo do povo União, o governo do povo União. O futuro. O governo do povo União. o governo do povo União. O governo do povo União. Antes de nós, o presidente da República, José Ramizorta, o governo do povo União. O governo do povo União, o governo do povo União. O governo do povo União. O governo do povo União. Obrigado.